O Rato Levy apresenta Desafio Barraca de Limonada Este desafio faz parte do programa de empreendedorismo e o Start para o primeiro ciclo. Gostarias de tentar vender alguma coisa? Talvez no teu próprio mercado. Levy, mostrar-te-á como organizares um dia de mercado. Juntamente com os teus colegas de turma, pensem no que querem vender num dia de mercado. Podem fazer um produto e vendê-lo ou podem oferecer um serviço, o que significa que alguém vos pagará por fazerem um trabalho específico. Digamos que queriam criar algo e decidem criar flores de papel. Há várias coisas que precisam considerar. O Levy elaborou um plano de trabalho com todos os passos importantes. Primeiro pensem porque querem realizar um dia de mercado. Que benefícios terão com isso? Qual é o propósito desse projeto? Querem, por exemplo, ganhar dinheiro para depois, juntos, poderem fazer algo divertido? Ou querem apoiar alguém com o dinheiro que ganharam? Quem deve comprar as vossas flores de papel? Os vossos pais, outros elementos da família ou pessoas que não conhecem? Estarão eles dispostos a gastar dinheiro com o vosso produto? Como imaginam a implementação dos vossos planos? Onde podem realizar o dia de mercado? Na vossa escola ou num lugar público? Quem quer ser responsável por qual tarefa? Pensem nas vossas forças pessoais e dividam as tarefas de tal forma que cada criança possa fazer algo em que é bom. Quanto podem ganhar neste dia? Qual será a vossa receita? Em que é que precisarão de gastar dinheiro para poder organizar um dia de mercado? Se quiserem fazer flores de papel, precisarão de papel, talvez um pouco de cola, lapstecer ou aguarelas. Quanto é que os vossos clientes estarão dispostos a pagar pelas flores de papel que fizeram? Ou que precisam para subtrair o do dinheiro que ganham no dia do mercado para obterem um lucro real? Ou seja, a receita. Lembrem-se, façam tudo com respeito. Pensem em como podem respeitar melhor as pessoas e o meio ambiente ao fazerem as vossas flores de papel. Talvez possam usar papel usado para as vossas flores. Desta forma, estariam a reciclar residuos, o que é bom para o ambiente. Não se esqueçam de fazer um horário exato. Quem fará o quê e quando? Escrevam o vosso horário num póster grande e coloquem-no na sala de aula. Todas as crianças devem ter uma tarefa e devem saber exatamente o que devem fazer e até quando ela precisa de ser feita. Quando o grande dia chegar, podem vender as vossas flores de papel. Por favor, lembrem-se de serem amigáveis e empáticos com os clientes. Podem-lhe perguntar, por exemplo, o que é que eles mais gostam das vossas flores. Talvez do jeito como as vossas as criaram. Ou do material que são feitas. Podem falar-lhes sobre isso. Talvez faça com que eles queiram comprar mais. E quando o dia do mercado acabar, reservem um tempinho para refletir. O que aprenderam? Existe alguma coisa que fariam diferente da próxima vez? Com todos estes preparativos, o vosso dia do mercado certamente será um grande sucesso. E até a próxima vez.